Música Irmã, irmã, estamos hoje aqui reunidos para a celebração e a solidariedade de novos santos para o ex-conselho, modelo de doação, ajudar e nos asseguir a nossa vocação de amor e na caridade. Música, São Roque, exemplo de peregrinação com paixão nesse chão. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Bem-vindos. Música, São Roque 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 Música, São Roque